E aí Brunhão, primeiro de abril então? Primeiro de abril, minha mãe tá em casa achando que eu tô dormindo, é verdade. Mentira, você tá bem, você não vai pular? Ai, que ótimo. Vai, vai. Beleza, tá com a galera toda aí? Camarada. Tem um negócio solto aqui, ó. Você, vai lá Brunhão, vem cá pra mim. Vamos lá, com o braço aqui, abre bem aqui, foi. É o clube impressionado, vai pra frente do vídeo. Sim. Isso, perfeito. Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, tudo bem, tudo bem. Olha, então tá começando a fugir a direita aqui. O avião tá subindo também. Pula trigger! Agora eu tô pra derrotando o corpo. Pula trigger! Não, 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 não! Ele foi aparada abrir automaticamente quando vocês conseguem. Música Música I can't stand it I know you're playing it I'm a sinner straight to swore the gate I can't stand it when you're gonna be there Cause your crystal ball ain't so crystal clear So why don't you sit back and wonder why I got this fucking thorn in my sight Oh my God, it's a barrage I'm telling you all it's sabotage So listen up, cause you can't say nothing You shut me down with a punch on your butt But you're out and I'm gone I'm telling you now I keep it on and on Música 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 O que é que é isso? E aí Brunão, valeu? Fudida! Vale a pena cara, cada centavo investido vale muito mais cara, muito bom! Parabéns! Valeu cara, tudo bom!